A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de provérbios. Já falamos sobre provérbios 1, vai aparecer o card aqui em cima. Você pode estar vendo esse vídeo que ele é muito interessante e é muito relevante para a sua vida. E hoje nós vamos dar continuidade a provérbios capítulo 2. Esse provérbio foi escrito por Salomão, um rei muito sábio, que escreveu três livros. Escreveu Cantares, ou Canta de Salomão, que onde ele era jovem, escreve provérbios deixando um legado. E no final de sua vida ele escreve Eclesiastes, que é um livro poderoso, escrito numa perspectiva debaixo do céu ou debaixo do sol. E provérbios é um livro que rompeu e rompe gerações como qualquer livro da Bíblia, mas o provérbio é um livro só de princípios e fundamentos. Ele é um livro muito interessante. E no capítulo 2, nós vamos falar hoje sobre a excelência da sabedoria. E começa assim. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, se como prata a buscares e como a tesouros escondida procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. A sabedoria precisa ser buscada. E ele chega a falar se comprares como a prata e como o ouro. Porque existe a sabedoria vertical e existe a sabedoria horizontal. Tiago fala que essa sabedoria horizontal, que ela é terrena, animal e diabólica. E a vertical, que é a sabedoria de Deus, é fácil você saber quando a sabedoria é da terra e quando a sabedoria é do céu. Porque Tiago fala que a sabedoria do céu é pura, sem mácula, ela não busca disputas e é uma coisa que edifica, não é uma coisa que está para exibicionismo. Então é fácil saber quando ela é instintiva, algo competitivo, ou quando ela é cognitiva, subjetiva e eterna. Então Tiago dá essa diferença da sabedoria vertical e da sabedoria horizontal. Salamão fala que você tem que buscar, é algo que você precisa pagar o preço. Quando você fala comprar, esse comprar é pagar o preço. Comprar como se compra uma prata, comprar como se compra um ouro. E a pergunta é, você está disposto a buscar, a pagar o preço para que você tenha a sabedoria de Deus? Porque os gregos também buscavam sabedoria. Porque a palavra filosofia é a junção de duas palavras. Filo, que é amor, Sofia, que é sabedoria. Então é amor, a sabedoria. Só que os gregos tinham a sabedoria como um fim único. Nós não, nós buscamos a sabedoria, mas nosso fim único não é a sabedoria em si. Nosso fim único é Deus. Só que tem um detalhe, a sabedoria é algo principal. Quando nós fomos lá no capítulo 4, versículo 7, Salamão fala que a sabedoria é o principal. Não adianta você ter dinheiro e não ter sabedoria. Não adianta você ter emprego e não ter sabedoria. Não adianta você ter status e não ter sabedoria. Ter família e não ter sabedoria. Tudo que você tiver, você precisa ter sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria faz você discernir o certo e o errado e colocar em prática o conhecimento que você tem. Às vezes você sabe, tem gente que sabe que refrigerante faz mal. Ele sabe, mas ele toma. Então não foi sabedoria. Ele tem o conhecimento, mas ele não usou a sabedoria. E é interessante que a gente joga o refrigerante para dentro do corpo e a gente não tem ideia do mal que está fazendo. Porque quando estamos juntos, Paulo fala assim, vós sois templos do Espírito. A nossa unidade faz de nós templos do Espírito. Só que o seu corpo é templo da sua alma. É uma coisa que muita gente não presta atenção. O carro Ferrari, se você colocar um combustível simples, vai aparecer no painel do carro. Não gostei do combustível. E não vou passar de 120 km por hora. Se um carro escolhe o alimento que ele vai ingerir dentro daquela máquina, por que a gente que é filho do eterno, filho do todo poderoso, não escolhe também? Porque esse corpo é uma máquina. O corpo é uma máquina. E você precisa colocar o alimento certo para essa máquina funcionar, para ela ir mais longe, para ela ter uma durabilidade maior, para que ela venha ficar mais tempo na terra, com saúde. Só que o que a gente faz? A gente sai sem sabedoria, tem o conhecimento, mas não usa de sabedoria para ingerir o alimento certo no corpo. Então não houve sabedoria. Salomão fala, busca sabedoria como se busca prata. Pague o preço. Entendeu? E aí ele vai falar assim, quando você faz isso, você vai entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se tem uma das coisas que Deus preza dos seus filhos, é que busque conhecimento dele. Você vai ver Deus falar em Malaquias assim, Por vocês rejeitarem o meu conhecimento, eu vou rejeitar vocês. Lá em Oséias ele vai dizer assim, Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. E ele virá sobre nós como a chuva seródia e temporã. Não tem como ninguém conter a chuva. Quando Deus vem como chuva, não tem como conter. Mas tem que buscar o conhecimento. Se você ler Isaías capítulo 6, vai dizer que toda a terra está cheia da glória. Mas se você ler Abacuque 2,14, vai dizer que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. A glória já está. Só que o conhecimento é futuro. A glória está presente, cheia. Mas se não houver conhecimento da glória, o que acontece? Você perde essa glória no seu tempo. Jesus chegou a falar para Jerusalém. Ah, Jerusalém, se vocês conhecessem, se vocês tivessem discernimento desse tempo, vocês não perderiam a visitação que vocês receberam. Então, você precisa ter sabedoria para discernir tempos e discernir estações. Jesus falou, vocês sabem discernir quando vai chover e quando vai fazer sol. Mas vocês não conseguem discernir os tempos. Isso é muito sério. E aí ele falou assim, eu comparo essa geração com uma criança, com gente infantil que estão brincando na praça. A gente toca lamentação, vocês não choram. A gente toca ritmo de festa, vocês não dançam. Vocês estão desritimados. É uma geração sem ritmo, desritimada, não está na mesma sincronia do céu. Não está entrando nas notas, nos sons musicais, na partitura daquilo que Deus está fazendo. Então, porque falta sabedoria. Salomão fala, busque sabedoria. Aí, versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Detalhe, para que Deus dê sabedoria a uma pessoa, você precisa andar em retidão e sinceridade. A palavra sincero, no original, é sem cera. Os gregos usavam ceras. Os atores eram chamados de hipócritas, porque eles usavam a cera para mostrar uma máscara, para fazer um personagem. Após acabar aquela contracenagem, eles tiravam a cera, a máscara. Então, uma pessoa que é sincera é uma pessoa sem máscara, que não tem medo de revelar quem ela é. Entendeu? Então, a sabedoria só vem para aqueles que são sinceros e retos. Às vezes, as pessoas não têm revelação de Deus. Elas não conseguem buscar o Senhor com afinco. Elas falam, nossa, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Às vezes, se Deus der conhecimento para algumas pessoas, elas vão se matar. Se você der um carro para uma criança, ele se mata ou ele mata a gente. O conhecimento é uma arma poderosa. É uma arma. O conhecimento é chave. O conhecimento é libertador. Conhecendo a verdade, você é liberto. Então, só que na mão de pessoas erradas, vai fazer coisa errada. Um carro é um excelente veículo, mas tem gente que usa para fazer assalto. Uma faca serve para você ajudar a comer, para cortar uma carne. Mas tem gente que usa para assassinato. A mesma coisa é o conhecimento. Então, se Deus vê que não há sinceridade no coração da pessoa, é Deus som do coração. Se não há retidão no coração da pessoa, não tem por que Deus dar sabedoria para uma pessoa dessa. Ela vai fazer besteira? Então, aí Jesus fala assim, Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou dos sábios, não deixou de ser sábios, mas ocultou, e dos entendidos, não deixou de ser entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Tem gente que é sábio, é entendido, mas quando vê um pequenino com a sabedoria de Deus, ele fica espantado e fala, da onde surge tanta coisa boa. E eles, mesmo com a sabedoria que é horizontal, com o entendimento horizontal, mas vêem uma sabedoria vertical, que quem está nesse ciclo terreno, fica abismado. Porque Deus revelou, agradou a Deus, dá o reino aos pequeninos. Foi agrado do céu. Então, primeira coisa, sonhe o seu coração e vê se há retidão nele. Como é que você trata as pessoas? Você tem dois pesos, como é que você trata você mesmo? Porque às vezes você tem um peso com os outros e um peso para você. Falta retidão. Falta sinceridade. Você tem coragem de se desnudar para Deus? Chegar e falar para Deus quem você é de fato? Porque o anjo falou assim para Jacó, quem é você? O anjo não sabia quem ele era? Claro que sabia. Mas por que o anjo pergunta o nome dele? Qual o seu nome? Porque o anjo queria ouvir da boca dele. Porque para o pai dele ele mentiu. Ele falou que ele era Isaú. Quando ele fala, eu sou Jacó, ele fica dizendo, eu sou enganador. Ele vai dizer quem ele é na essência. Quando ele revela quem ele é na essência, Deus fala, hoje eu mudo o seu nome. Tipo, hoje eu mudo a sua história. Hoje eu mudo o seu andar. Hoje eu mudo a sua vida. Hoje eu viro a página. E ele sai dali mudado. Até o andar dele é mudado. Porque quem tem um encontro com Deus não anda mais do jeito que andava. Ele sai andando diferente. Quem olhou para ele, viu ele andando diferente. Porque ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria, ela é uma pessoa chamada Cristo. Toda a plenitude do céu estava em Jesus quando ele caminhou na terra. E aí Salomão vai dizer assim. Então entenderás a justiça, o juízo e equidades, todas as boas veredas. Entenderá a justiça. O que é justiça? No original é se decar. Dar ao outro o que é direito. Qual é o direito do outro? Ser amado. Qual é o meu dever? Amar. Paulo chega a dizer, a ninguém deveis nada, exceto o amor. Então quando você entrar em qualquer relacionamento, em qualquer ambiente. Você tem duas opções. Ou entrar como cobrador, que cobra tudo de todo mundo. Você fica cobrando as pessoas. Você cobra. Então você é um cobrador de imposto. Tinha muito deles na época de Jesus. Ou você é um devedor. Você entra em algum lugar, em algum ambiente, no relacionamento. Eu devo amor para essa pessoa. Jesus veio na terra para dar amor. Até para o traidor, para quem traiu ele, ele deu amor. No momento ápice, ele pegou na mão de Judas e falou, amigo. E não era hipocrisia. Jesus pregou contra a hipocrisia. Lá no alto da cruz, ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então Jesus pagou amor, porque ele é filho de um Deus que é amor. Porque João disse que Deus é amor. E o perfeito amor lança fora todo medo, porque Deus não nos deu espírito de medo. Se o medo está imperando, é porque falta o amor pleno em nós. Porque o perfeito amor expulsa todo medo. Então, você entra num relacionamento cobrando ou pagando? Porque Paulo diz que somos eternos devedores. A ninguém dever nada, exceto amor. Isso é sabedoria. Você entrar num ambiente sabendo o que você tem que fazer. Mas primeiramente você precisa saber quem é Deus e quem é você. Quando você tem convicção da sua identidade, quando você tem convicção da sua origem, quando você tem convicção do seu propósito, você não fica perdido. Jesus falou em... João falou em 1ª de João 3,16 que ninguém tem maior amor do que esse. De dar a vida pelos seus irmãos. Dar a vida. Não é você morrer. É você pegar a vida que Deus te deu, essa vida, esse zoe, que é a vida de Deus que está dentro de você, e derramar em pessoas. Quando você escuta os oráculos divinos, você está bebendo do rio da vida. Isso é sabedoria. Então, a justiça é se decadar ao outro o que é direito. Com sabedoria, você vai saber o que é justiça. Não é ser justiceiro. Ah, vou pôr você na mão de Deus. Deus vai fazer o... Você está querendo que Deus seja justiceiro. Porque se você fosse Deus, você já tinha matado aquela pessoa. Você não consegue perdoar. Sabe que Deus ama aquela pessoa que você odeia? Sabe que Deus ama aquela pessoa que você não gosta? Sabia que Deus ama aquela pessoa que você não visita? Sabia que Deus ama aquela pessoa que você está com ódio, mágoa, rancor e amargura? Deus ama aquela pessoa. E por que você não ama? Se você é filho de Deus e tem a natureza de um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus perdoador, por que se você tem a mesma natureza que ele, por que você não manifesta? Porque falta sabedoria do alto, né? Com a sabedoria você cresce em Deus. Com a sabedoria você ganha maturidade. Então, Salomão vai dizer assim, ó. Justiça, juízo. Juízo. Você tem juízo? Você é uma pessoa ajuizada? Você é uma pessoa que pondera? Porque eu não estou falando de você sair julgando pessoas. Porque Jesus disse que eu não vim para julgar. A palavra, por si só, ela já faz julgamento. Você sabia que Noé, quando colocou as pessoas na arca, e aí Pedro disse que Noé condenou o mundo? Como que ele condenou o mundo? A prática da justiça e do juízo de Noé, só em ele falar que o estilo de vida dele condenou o mundo. O seu estilo condena o mundo? Ou o seu estilo é uma parceria com o mundo? Porque aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se o seu estilo de vida precisa condenar as práticas do mundo. As pessoas sabem o que você defende? As pessoas sabem o que você acredita? As pessoas sabem no que você crê? As pessoas podem identificar você como... A Sulamita identificou o Eliseu? Ali vai um santo homem de Deus. Juízo. Então, provérbios nos ensinam a ter juízo. E a terceira coisa aqui é equidade. Para você entender equidade, o oposto de equidade é iniquidade. E o que é iniquidade? É a desigualdade. Equidade é igual. Você é uma pessoa que pratica desigualdade? Só pensa em você? Você que consegue pensar no todo? Você que, sendo membro, você pensa no corpo? Você pensa na família? Ou você só pensa em você? Jesus, quando partia o pão, era pensando no próximo. Não era pensando nele. Quem come primeiro não pensa nos outros. Pensou em si. Quem parte primeiro, pensa nos outros. Eva come primeiro e divide depois. Por isso que ela peca Jesus, partiu primeiro e nem ficou para comê-la na visita dos discípulos de Emmaus. Então, equidade. E aí fala assim, e todas as boas veredas. Vereda boa, caminhada, vereda de justiça. O Salmo 23 fala que ele nos guia por veredas justas. O Senhor vai ajustando a nossa caminhada nas suas veredas. Vai ajustando. É vereda justa? É ajustar a minha caminhada no caminho dele. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. E aí Salomão vai dizer assim, Por quanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. Quando a sabedoria entra no nosso coração, buscar conhecimento é suave. É algo prazeroso. O salmista chega a dizer assim, Antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. O Senhor chega a dizer pra Josué, medita nessa lei. Não aparte o livro desta lei da tua boca. Medita de dia e de noite, para que faça prosperar o teu caminho. Então, o segredo da prosperidade está na meditação da palavra. Isso é sabedoria. Então, Salomão está nos ensinando. E aí ele vai dizer assim, Para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas, do que deixa as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer, e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, desviadas nas tuas carreiras. Quando você tem sabedoria, Deus vai te livrar do caminho dos perversos. Vai até parecer ouro, vai até parecer caminho de vida, mas Deus vai fazer você enxergar o final, porque há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Às vezes, num momento de decisão crucial, todo mundo vai falar assim, Faz que é de Deus! E o Senhor vai mostrar pra você e dizer assim, Não estou no negócio. Não, mas parece de Deus, e que não sei o que, olha aí. Deus vai falar assim, Não faz, porque o caminho é morte. E você vai tomar a decisão com sabedoria do céu. Ainda que todos digam, Faz que é de Deus! Mas você vai ouvir a voz suave do Espírito Santo dizer, Não faz! E você vai conseguir resistir à tentação da multidão que diz, Faz, para obedecer à voz suave do Espírito Santo que diz, Não faz! Isso vai ser sabedoria, para discernir até em momentos de pressão, de tempestade. Você vai conseguir dormir na tempestade, Porque você sabe que Ele cuida de você. A ansiedade vai sair, Porque lança sobre Ele toda a sua ansiedade, Porque Ele tem cuidado de vós. Nós vivemos num tempo onde precisamos de pessoas sábias, De conselheiros sábios, De pessoas que dão palavras que norteiam, Pessoas que dão palavras de destino, Que são como flechas que acertam o alvo. Nós precisamos urgentemente de pessoas sábias. E aí Salomão vai falar assim, Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, Que lesongeia com as suas palavras, Que deixa o guia da sua mocidade, E se esquece do conserto de Deus. Ele usa, Porque a mulher consegue com uma palavra macia, melodiosa, Ela consegue, Ela consegue induzir o homem. Se você olhar, Muitos homens tombaram por causa de mulher. Muitos homens que eram ricos e milionários, Perderam tudo por causa de mulher. Mas tem uma sabedoria que te livra dessa mulher. É como uma teia de aranha. Mas tem uma sabedoria que não deixa você ser visgado, Por essa teia de aranha, Por essas palavras doces, Adocicadas, melodiosas. Porque o Espírito do Senhor vai quebrar esses laços. O Espírito do Senhor não vai deixar você ser visgado por essas palavras, Cair nessa armadilha, nesse laço do passarinheiro. E aí diz assim, Que deixa o guia da sua mocidade, Se esquece do conserto com seu Deus. Você não vai esquecer da aliança que você tem com Deus. Você vai priorizar a aliança de sangue. Nasceu o Senhor e diz, Este cálice é o cálice da nova aliança. Deus vinha fazendo aliança com homens. Fez aliança com Adão, que é a aliança adâmica. Fez aliança com Noé, que é a aliança noêmica. Fez aliança com Abraão, que é a aliança abrâmica. Vem fazendo aliança, aliança mosaica. Mas quando chegou em Jesus, É o novo cálice. Ele faz a aliança com um povo. Não era aliança com um. E aí ele reparte, bebam. Porque este sangue é o sangue da nova aliança. A aliança de sangue derramado por vós Para perdão de pecados. Você não vai esquecer essa aliança com o seu Deus. Uma aliança que não foi um cordeiro que morreu. Que não foi um bezerro que morreu. Que não foi um carneiro que morreu. Foi o Filho de Deus, sem mácula e sem pecado. Que estando no céu, desceu e veio a morrer. E morreu a morte de cruz. Para que hoje eu e você tivéssemos vida. E para que hoje eu e você tivéssemos sabedoria do céu. E aí ele vai dizer assim, ó. Todos os que se dirigem a elas não voltarão. E não se atinarão às veredas da vida. É um caminho de morte. Hoje, 55% dos lares são dirigidas por mulheres divorciadas. Hoje, o número de divórcios, tanto no meio do evangelho como fora, são enormes. O número de adulterio e traição são enormes. Mas Deus está dando sabedoria. E para você que está assistindo aí, da sua casa, do seu trabalho, num hospital. Deus está te dando sabedoria. E o versículo 20. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Deus quer te colocar em caminhos bons. O salmista fala aqui. Deus confirma os passos de um homem bom. Então, Deus quer que você ande pelo caminho dos bons. Versículo 21. Porque os retos habitarão na terra e os sinceros permanecerão nela. A retidão faz você habitar nela. Mas a sinceridade faz você permanecer. Deus, não adianta você receber e não manter. Não adianta Deus te fazer crescer e você não se manter. Então, você precisa de retidão e de sinceridade. Quando eu digo sinceridade, não é aquilo. O que vem na minha cabeça eu falo. Não, o Salomão fala que esse é o tolo. Tem gente que fala assim, eu sou muito sincero. Vem na minha cabeça eu falo. O Salomão diz não. Isso não é sinceridade. Isso é tolice. Porque os sábios, eles filtram os pensamentos. Os tolos falam o que vem na mente. Então, isso não é sabedoria. Isso é tolice. Tem um capítulo de provérbio, não vamos chegar lá. É só um capítulo para os tolos. Você vai saber identificar o tolo facinho. É fácil identificar o tolo. Então, sinceridade aqui não é ser tolo. Não é falar o que vem na cabeça. Você vai ser sincero. Você vai ser verdadeiro. Quem você é. Não vai ter máscara. Não é falar o que vem na boca. É tirar a máscara. Isso é ser sincero. Você é ser humano como qualquer ser humano. Nós temos uma natureza. Nós herdamos de Adão uma natureza terrível. Jesus nos deu a natureza do céu. Mas não é para a gente sair aí matando as pessoas com a nossa pseudo-sinceridade. Ah, mas eu falo a verdade. A sua verdade não é a verdade de Deus. Jesus não era só a verdade. Ele era a verdade e a vida. Toda parede construída só com a verdade, ela trinca. Ela quebra. A graça é que dá liga para a parede não quebrar. Por isso que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade e a vida. A verdade de Jesus produz vida, não produz morte. Toda ponte construída só com a verdade, ela quebra. É a graça que dá flexibilidade para essa ponte não se quebrar. E aí o último versículo diz assim. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. O que eu acho interessante é que muita gente se compara com o ímpio. Asaf se comparou com o ímpio e Jeremias também. Um dia Jeremias ficou assim. Por que os ímpios prosperam? A Asaf falou, por que os ímpios têm dinheiro? Não sofrem nem na morte. E Deus falou assim para Jeremias no capítulo 12, versículo 5. Jeremias, se você se fatiga com homens que vão a pé, como é que você vai competir com os que andam a cavalo? Se em terra de paz, se está assim, como você vai para a floresta do Jordão? Porque Deus estava preparando Jeremias. Deus estava falando, você está se comparando com o ímpio. Quando você se compara com o ímpio, você está se igualando ao ímpio. Só que Deus te colocou no nível maior. Só que às vezes Deus tem que tirar de nós a idolatria. Deus tem que tirar de nós alguns altares que nós levantamos dentro de nós. Algumas pessoas são dinheiristas. Então, quando ela vê a gente ganhando muito dinheiro, ela acha que Deus é mal com ela. Não. Deus tem muito para nos dar. Só que se Deus nos der na maneira como estamos, a gente se perde. E aí Paulo fala um versículo que ele é assim... É um local de nós. É um raduque. Em Gálatas 4.1 Em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente de um escravo. Mesmo sendo o senhor de tudo. Então, ele fica debaixo de tutores até o crescimento, até a plenitude. Que Deus vê que ele está pronto. Escute. Já está tudo pronto. Quem não está pronto é você. Quem não está pronto sou eu. Enquanto eu e você somos meninos, a gente é igual o escravo. Sabe qual é a relação de um escravo com o seu senhor? É uma relação de troca. Ele trabalha para receber. E ele é filho de Deus. Como ele não alcança a maturidade de filho, ele só vai até Deus na base da troca. Ele só quer os brinquedinhos de Deus. Essa é a relação de escravo e senhor. Você trabalha para receber salário. Aí Paulo fala, tem um nível de filho. Tem um lugar para você de filho. Que você não está mais trabalhando para receber. Você está trabalhando pela herança, porque tudo é seu. O pai do filho pródigo deu uma volta com o filho mais velho e falou, dá uma olhada. E falou assim, filho, tudo que é meu é teu. Enquanto ele queria um cabrito para celebrar com os amigos. O pai está falando, você é dono de tudo. Você tem mentalidade de cabrito. Mas você é dono de tudo. Cresce. Cresce. Sabe por quê? Você está com inveja dos ímpios? Você queria ser igual ao ímpio? Porque está dizendo aqui, o ímpio será arrancado da terra. E os alevosos serão exterminados. Você está com inveja de quem vai ser arrancado? Se Deus abrisse seus olhos e mostrasse o final de algumas pessoas que você admira. Que você quer ter o que ele tem. Que você quer ser o que ele é. Se Deus mostrasse a alma deles, como eles estão parecendo uns zumbis. Estão com as almas mortas. Estão com as almas em fase de podridão. Enquanto você tem vida. Enquanto você tem o Espírito Santo. Enquanto você dobra o joelho e Deus te ouve. Enquanto você pode entrar no santo dos santos a hora que você quiser. E o pai fala com você. O filho fala com você. O Espírito fala com você. Tem um anjo que acampa ao seu redor. Deus colocou riquezas eternas dentro de você. E você está preocupado com essas coisas que vão ficar. Falta sabedoria. Para saber que Deus cuida de você. Falta sabedoria. Para saber que Deus guarda a sua casa. Deus guarda a sua família. Você precisa buscar sabedoria como se busca prato. Você precisa comprar sabedoria como se compra o ouro. Você precisa pagar o preço. Existe uma sabedoria que não é da terra. Vem do alto. E Deus quer te dar oráculos. Deus quer te dar revelação. Deus quer te dar visão. Deus quer aguçar o seu ouvido. Aguçar os seus olhos. Aguçar o seu olfato. E aguçar o seu paladar. Você vai voltar a ter apetite pela palavra. Você vai voltar a ter apetite pela oração. Você vai voltar a ter apetite em ajudar pessoas. É porque você está vivendo uma anorexia espiritual. Sem apetite. Está ficando magro. Está ficando magérrimo. Está perdendo a saúde espiritual. A saúde mental. Mas Deus te colocou aí hoje. Porque Ele quer te dar sabedoria. Provérbios capítulo 2. A excelência da sabedoria. E a sabedoria vai fazer. Tudo que você for fazer. Você vai fazer com excelência. Porque Deus te chamou. Para andar na excelência. Diz que Daniel tinha um espírito. Excelente. Ele não era medíocre. Ele não estava buscando as coisas para andar na média. Daniel andava acima da média. O estilo de vida dele era acima da média. Ele orava acima da média. Ele jejuava acima da média. Ele lia acima da média. Ele tinha um espírito excelente. E é isso que Deus quer te dar. Porque Deus quer entrar em lugares. Através da sua vida. E quem olhar para você e dizer assim. Deus esteve aqui. Como? Onde? Porque entrou aqui um filho ou uma filha de Deus. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você. Deixa seu like. Até agora você não deixou o like. Eu não acredito nisso. Clique aí nesse botãozinho da prosperidade. Comenta aí. Comenta aí. Você que é rico em Deus. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Ei! Você tem sabedoria? Compartilha com cinco pessoas aí. Compartilha. Quando você compartilha, mais gente é alcançada. Quando você clica, mais pessoas são alcançadas. Isso é sabedoria que Deus te deu. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações.